O melhor restaurante francês da Bahia traz para você uma novidade ainda mais saborosa. O cardápio que te faz suspirar recebeu um toque especialíssimo da chefe contemporânea que está conquistando o Brasil, Fernanda Poça. Agora, ao lado do chefe Rui Carneiro. Dois chefes renomados, numa combinação gastronômica inesquecível. Cheberna, a melhor prestação. Cheberna Poça.